Olá, queridos e queridas! Esse vídeo é um vídeo de comprinhas excepcional, extraordinário. É só porque eu precisava compartilhar com vocês que é aquele tão querido, aquele tão maravilhoso Trend Coat que eu estava apaixonada, que eu estava acompanhando. Gente, o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Então, vou falar para vocês. Hoje eu fui nas óticas do povo, não é jabá, tá bom? Buscar meus óculos novos, olha que lindinho. Porque agora a pessoa precisa usar óculos bifocal. Porque a pessoa, se botar só um óculos para longe, ela não enxerga de perto. Mas, para você que também precisa usar óculos bifocal, está adiando, na hora de ver de perto tem que tirar o óculos, para ver longe tem que botar óculos. Gente, façam o óculos bifocal. Óculos bifocal, óculos bifocal é vida, é amor. Verdade, eu estou me sentindo super bem, porque, gente, estou vendo o filme. Aí, mensagem no celular, na hora de ver aqui de perto do celular tem que tirar óculos, ver o filme bota óculos, ver o celular tirar óculos, era muito, muito ruim. Eu peguei hoje, estou gostando, estou gostando. Voltando ao assunto desse vídeo, ao assunto principal, a ótica fica ao lado da C&A. O que eu tive que fazer? Dar um pulinho na C&A para namorar meu 30 coach. Ver se ele estava lá, se o preço ainda era o mesmo, se entrou em promoção. Da última vez que eu estive, que eu fiz até o vídeo com comprinhas com achadinhos, eu já sabia que não tinha mais o 30 coach nessa loja da C&A, na Praça do Pacificador, aqui no centro de Caxias. Mas eu fui ver para ter uma ideia se estava entrando promoção, se outras peças estavam em liquidação e qual o percentual de desconto para saber se valia a pena correr atrás dele em outra loja da C&A. Gente, quando eu entrei na C&A e vi aquele monte de jaqueta, aquele monte de casaco que estava custando R$190, R$200 por R$100, eu, pera aí, tenho que ir agora à C&A mais próxima procurar se tem o meu 30 coach. Semana passada, no aniversário do meu filho, dia 20 de julho, nós levamos ele ao Caxias Shopping, que ele queria ver o filme do Homem-Aranha, e eu vi que lá na C&A do Caxias Shopping tinham ainda algumas unidades do meu tamanho, inclusive, na C&A. Então, gente, peguei o ônibus na hora, fui para o Caxias Shopping, cheguei lá abrindo 10 horas, corri para a C&A. Cadê os 30 coach? Tinham casacos, tinham jaquetas, jaquetas até de material sintético, jaquetas tipo notebook, tipo suede, né, ou suede que eles falam. Mas cadê o 30 coach, gente? Não achei. Fiquei procurando, 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 e misturado a outros casacos, eu achei o 30 coach. Pausa para emoção. 30 coach, mas, gente, não foi na cor que eu queria. Eu queria aquela cor, que é uma cor camelo, né, é um bege mais escuro, mas o único 30 coach daquele modelo que tinha era preto. Tirei da arara. Pausa novamente para emoção. Será que é do meu número? Quando eu olhei, gente, era 44. Apesar de eu vestir 40, eu sempre visto um casaco, um número a mais seria 42. Mas da última vez que eu experimentei, eu vi que o 44, ele, na hora de fechar, ele me deixava mais confortável. Então, apesar de eu vestir 40, o 44, além de vestir bem, na hora de fechar, ele fechava melhor. E eu fiquei aí na dúvida. Levo ou não levo? Mentira, fiquei em dúvida nada. Comprei sim. Tá pensando o quê? 99 e 99. 100 reais. Vocês têm noção, gente? Ele custava 250 reais. E ele estava agora por apenas 100 reais. Se tivesse também o outro na cor que eu queria, tinha levado os dois. Com certeza. Então, eu comprei o trench coat. E eu estou mexendo muito no óculos, né? Acho que é a falta de costume, porque esse é um pouquinho maior do que o anterior que eu usava. Então, é o seguinte. Vou mostrar para vocês ele, tá? Agora. E depois eu vou mostrar para vocês outras peças que eu acabei comprando também. Não estavam tão mais baratas, mas estavam mais em conta. E eu gostei do tecido. São fofinhas, quentinhas. E para onde eu vou viajar, lá está frio. Está dando 4, 5 graus. Então, eu sei que eu vou usar muito. Vejam só o meu trench coat, querido. E mais algumas peças que eu também aproveitei para comprar na C&A. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês. que eu vou mostrar para vocês. que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, não foi tudo de bom? o que é aquele cardigan com aquele material fofinho, gostosinho, por R$70,00. Lindo, lindo, lindo. E a bota? Eu nem estava pensando em comprar uma bota, que eu tenho duas aqui, apesar que as duas já estão mais usadinhas e tudo. Mas quando eu vi essa bota, mas quando eu vi essa bota, meu número, por apenas R$50,00, R$49,99, vou fazer o seguinte, vou experimentar, ver qual é. Gostei, ela é emborrachada, é da marca Palomino, eu nem sabia que a Palomino fazia calçado. Meu filho já usou muitas peças da Palomino, mas eu não me lembro de ter usado calçado. Gostei muito e eu achei que o preço também estava muito bom e eu espero compor muitos looks com ela. Agora, vou mostrar para vocês duas peças que eu também experimentei, mas que eu acabei não trazendo. Por quê? Uma, porque eu achei que ficou muito grande, que foi a blusa de tricô preto e branca, linda, maravilhosa, só que o M é grande, eu achei que ficou grande, se fosse P talvez eu tinha vestido melhor, então eu não trouxe. E a outra peça foi uma jaqueta, esta sim, na cor camelo, que eu gostaria, em material sintético, mas eu peguei a 42, que era o maior número que tinha, e a 42 entrou, ficou legal, mas não fechava, ficava um espaço, faltou fechar. Então, aí também não valia a pena trazer, já que a jaqueta perfeita tem um monte e ela também não tinha a numeração adequada. Espia só! E aí E aí E aí E aí Então é isso Por último, mas não menos importante Este óculos maravilhoso Que eu comprei só pra fazer um estilo Assim, fazer um style, tá? Pra tirar umas fotos bem bacanas Eu achei o preço ótimo É da parceria PatiPati Pra C&A Comprei pela internet Porque aqui nas C&As do município de Caxias Não recebem produtos de parceria Era R$120,119,99 E eu comprei por apenas R$60,59 Então, o que a gente tira O que a gente aprende desse vídeo É que o valor que eu dei No Trent Coat Mas as outras peças que eu comprei Chegaram quase ao mesmo valor inicial Do Trent Coat O Trent Coat Era R$249,99 R$250,00 E eu comprei todos esses produtos Com exceção do óculos Que eu comprei pela internet Eu comprei tudo que vocês viram aí Por R$281,00 Gente, é muito importante A gente dar valor ao nosso dinheiro Importante mesmo Se você gostou da dica Se você gostou dos achadinhos Se você gostou dessa minha correria Atrás do Trent Coat Clique aqui Dê um like Se inscreva no canal Aceita sugestões De repente você tem uma dica mais interessante Uma outra dica melhor De como a gente ficar de olho Naquilo que a gente quer Por um preço melhor E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.